Primeiro, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui para a gente bater esse papo sobre a Enneagrama. Eu sou o Leo Gomes, da Empresa com Alma, temos o perfil aí levando conhecimento, levando conteúdos sobre a nova consciência corporativa. Estávamos lá no perfil da Empresa com Alma, a Lara tentou entrar e não conseguimos, mas estamos aqui aí no Enneagrama descontraído que a gente possa bater um papo gostoso, trazer conteúdo aqui para as pessoas. Muito bom, Gomes, muito bom. Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível, você sabe que eu acredito muito em você enquanto profissional e no seu projeto. Então, o apoio sempre vai existir aqui. Conte comigo. Então, eu vou comandar aqui, por mais que estejamos no seu perfil, como se fosse meu. Fique à vontade, o espaço é seu, meu querido. Primeiramente, o querido Pedro Ivo Moraes aqui. Oi, Pedro. Pedro, um querido, trabalha muito com a Enneagrama, levando para a transformação das empresas. Ô, Lara, para a gente começar, conta um pouco para a gente o que é a sua causa, como você vê o mundo, qual a sua visão de mundo. Se você pudesse contar um pouco para a gente da sua história, como que você acredita aí essa visão de mundo para a gente, qual é a sua causa. Conta. Caramba, que pergunta profunda, Gabs. Muito bom. Tipo, cinco já chegou ali, né? Minha visão de mundo, Gabs, ela está muito atrelada a um lugar de liberdade de expressão, em muitos sentidos. Essa é a minha principal causa, né? Quem me acompanha há um tempinho sabe que eu tenho um probleminha na voz, no meu centro da expressão. E isso acabou sendo refletido de um histórico em que houve uma repressão grande e gerou esse sintoma. E hoje eu entendo que ele me abriu os olhos para muitas coisas. Então, eu acredito que uma das minhas missões de vida é dar voz, não só a mim mesma, mas a outras pessoas que tenham coisas relevantes para trazer para o mundo. E dar voz também a conhecimentos que sejam relevantes para as pessoas, né? E o Enneagrama é, sem dúvida, um deles. E dentro dessa causa também, eu sempre fui muito atrelada ao social, ao humano. Então, desde a época da faculdade, eu sou formada em administração pela Federal daqui de Salvador, da Bahia. Desde lá, minha monografia foi sobre negócios sociais. Então, eu sempre tive muita conexão com fazer a área de business, mas com um propósito maior, né? E fazer algo realmente relevante para o mundo. E fiz parte do movimento de choice, que também é um movimento ligado a negócios sociais. E toda a minha carreira teve, permeou muito o desenvolvimento humano. E essa área da criatividade também. Então, eu atuei como gestora em uma empresa de inovação aqui de Salvador. Na sequência, eu passei alguns anos em São Paulo, em uma empresa de desenvolvimento humano. E foi uma experiência riquíssima com Oscar Motomura, a Mana Key. Não sei se você conhece. Acho que a gente já bateu um papo sobre isso, não foi? Sim, a gente conversou sobre isso. A gente conversou sobre isso. Era uma empresa, foi lá que eu conheci o Enneagrama, né? Foi lá na Mana Key que eu tive acesso a essa metodologia. Já tem sete anos que isso aconteceu. Não estou ficando velha. E desde lá, é uma paixão que sabe aquela coisa assim, que quando você... Aquele conhecimento que você acessa e você sente que já é seu. Que de alguma forma, aquele hotel já faz parte de você. E foi assim que o Enneagrama entrou na minha vida. Desde lá, eu aprofundei bastante no meu entendimento do que é a ferramenta. Busquei especializações. Trabalhei muito com inovação. Trabalhei muito com gestão de projetos. E hoje eu decidi sair do mundo corporativo, depois de 12 anos atuando no mundo corporativo, como gestora de algumas frentes diferentes, para me dedicar ao Enneagrama, à produção de conteúdo e ao atendimento individual de pessoas. Porque sempre foi minha onda, né? Na verdade, o que eu gostava mesmo era de lidar com gente. Eu gerenciava esse projeto doido. Só que o que me fazia feliz era conversar com as pessoas. Era entender a motivação que a pessoa tinha ali por trás. Qual era a vocação da pessoa. E aí eu sempre fui uma liderança, uma líder muito focada em gente. E hoje eu posso me dedicar exclusivamente a pessoas e apoiar elas tanto no desenvolvimento profissional quanto pessoal. Então a minha missão também passa por isso daí. Que linda! Respondi a pergunta. Me deu umas voltas aí, mas acho que respondi, não foi? Com certeza. Respondeu e ainda deixou um recado para todos que se veem aí sem saída, né? Para a gente buscar um propósito muito lindo de entregar a nossa missão, olhando a nossa história, né, Lara? Eu sempre trago essa abordagem. Como a gente olha a nossa história, o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou, a nossa experiência para transformar isso em uma paixão, para transformar em propósito, em causa, a gente poder disseminar para mais e mais pessoas. Eu achei muito bacana que quando a gente se conheceu, a primeira vez que a Cat me falou do que você fazia, e a gente conheceu o seu perfil, a gente começou a adorar o seu trabalho, e a gente descobriu, nossa, a Lara trabalha com inovação, com tecnologia, com empresa, que bacana! Pois é, eu tenho... Olha, olha... E o meu background é de tecnologia, né, de TI. É de tecnologia. É, e aí, nossa, que legal... Clássico, tipo 5, clássico, tipo 5. Uma pessoa que está nas empresas, né, e ao mesmo tempo está falando de desenvolvimento humano, está falando de eneagrama, de relacionamentos. Então, a importância da gente ter um olhar humanizado, e essa é uma das propostas da empresa com alma, Lara. Eu sempre trago como a gente pode aprimorar as relações acima de tudo. Não estamos vendo apenas a empresa, o produto, o serviço. Estamos olhando as relações. E aí, o eneagrama como uma belíssima ferramenta que pode nos proporcionar olhar o ser humano como ser, né, Lara? Olhar a sua essência, olhar a sua capacidade, e olhar os melhores talentos. E aí, eu tenho uma coisa para te confessar, que eu falei, putz, eu acho que seria muito bacana, uma conversa muito profunda com a Lara, falando sobre como levar isso nas empresas. Já faz um bom tempo. Eu falei para a Cat, nossa, um dia eu quero fazer uma live com a Lara, porque tem muito conteúdo rico para a gente trocar uma ideia. E aí, a sua experiência nesse meio é muito rica, porque as pessoas acabam olhando no mundo de startup, no mundo de tecnologia, no mundo de empresa, como uma visão muito fria, né, Lara? Uma visão muito pautada em produto, pautada em apenas serviço, tecnologia, e esquece as relações. E aí, quando... É uma coisa que eu tenho visto, e é o que eu sempre proponho para os líderes. Quando um líder se abre por autoconhecimento, e ele se transforma, a empresa que ele pertence, que ele atua, vai se transformar também. Então, para a gente começar, como você vê a importância de um líder que se transforma, que se conhece, que se descobre, seja através do Enneagrama, seja através de outra ferramenta, e no dia a dia ele começa a levar isso para a sua equipe, levar isso para a empresa, e começa a mudar aí a visão de mundo, olhando os seres humanos, olhando a equipe que está em torno dele, como ele pode olhar a necessidade de cada um, olhar os melhores talentos de cada um. Como você vê isso? A importância para o líder olhar o Enneagrama, olhar o autoconhecimento? É exatamente isso que você disse, né, Gabi? Eu tive a oportunidade de ter contato com muitas lideranças ao longo de minha carreira. E, principalmente, quando eu trabalhei naquela empresa de desenvolvimento humano, eu pude observar líderes passando por um processo de transformação, tendo acesso ao autoconhecimento, e aplicando isso na empresa deles. Então, a gente recebia feedbacks, assim, belíssimos, belíssimos, da pessoa, de fato, passar por uma transformação, e isso daí chegar no outro. Das pessoas, dos colaboradores, das equipes, enxergarem aquela liderança sobre outra ótica, né? Porque, quando você trabalha a humanização, você sai daquele lugar de metas a qualquer custo, você muda valores. Assim, eu, enquanto administradora, né, eu tive uma formação muito rígida nesse sentido. Era uma formação muito voltada para resultados, e não tanto para a gente, para as pessoas, né? Só que eu sou tipo quatro, então eu necessitava cuidar de pessoas, eu necessitava olhar para a parte mais sensível do humano, né? E eu acabei buscando organizações alinhadas, nesse sentido. Nem sempre aconteceu. Eu já trabalhei na Ambev, meu filho. Nada contra. Às vezes, já estou lá um pouquinho, mas todas as vezes que eu vi um líder se transformar, isso daí impactou não só a liderança, mas impactou todas as pessoas que estavam ao redor dele. É sistêmico, né, Lara? É muito valioso, é muito valioso. Sim. É uma transformação que começa por dentro, né? Começa por nós, e aí atinge o sistema que pertencemos. E aí, quão rico é você levar isso para a sua empresa, levar para a sua organização, a possibilidade de você transformar pessoas, transformar vidas lá dentro. Então, uma das coisas que eu sempre falo, Lara, é que tipo assim, imagina você numa empresa, e tira a empresa, tira o local físico, tira o produto, tira o serviço, tira a identidade, o que que fica? Fica as pessoas, as relações. Como você fortalece isso para que vocês possam estar tão unidos que possam construir outra empresa, construir outros projetos, construir qualquer coisa? Então, como a gente consegue ter um olhar mais humano, e aí a importância do autoconhecimento para a gente se conhecer, e poder ter compaixão, poder ter um olhar diante de outro ser humano para a gente desenvolvê-lo também. Então, eu tenho visto o Neagrama como uma grande ferramenta nas organizações, né? Pessoas que acabam levando ferramentas, principalmente para... Entra, né? Às vezes, no conceito de RH, entra aí numa maneira mais teórica, mais para contratar, mas aí começa a disseminar isso lá dentro, e que não seja nada forçado, né, Lara? Eu já vi empresas, já presenciei, empresas que acabam olhando o Neagrama como a tipologia, como aquela velha visão de personalidade, visão de julgamento, e aí ela é talvez mal implantada, mal apresentada, né? Dentro de uma empresa. Então, você trabalhou com essa parte de apresentar o Neagrama para as pessoas, e aí tem que ser de uma forma bem sutil, né, Lara? Exato. Meu foco no trabalho não era exatamente o trabalho com o Neagrama. Então, eu comia pelas beiradas, né? Eu ia implantando o Neagrama ali em todas as situações que eram possíveis. Mas sempre minha abordagem foi muito nesse sentido, de poder mostrar aquilo dali como uma ferramenta para você potencializar a sua equipe, para você potencializar o humano, o indivíduo, e o trabalho em grupo mesmo, né? Porque teve, por exemplo, uma situação, né, dessas que eu fui articulando dentro das empresas. Tinha um gestor que tinha uma equipe muito grande na área de TI, né? Vários tipos cínculos, assim, e ele tinha muita dificuldade de comunicação. E aí a gente foi ali, eu apresentei o Neagrama para ele, a gente vai ter um papo aprofundado sobre isso, e ele foi identificando o perfil das pessoas, e a gente foi criando estratégias para ele poder lidar melhor. Então, como é que você vai fomentar o trabalho da equipe em um grupo de tipos cinco? Como é que você vai fomentar a comunicação dentro daquele grupo da licença invasiva? Então, uma coisa que eu vejo de muito especial, Gabi, é você, do Neagrama, é você aprender a falar a língua do outro. Você entender como a outra estrutura da pessoa funciona, para poder adequar a sua linguagem a algo que vai ser realmente efetivo ali naquele contexto, sabe? Você vai poder transmitir a informação de uma forma que a pessoa receba bem, e possa usar aquilo dali para o seu desenvolvimento, para melhorar, quanto profissional. Então, tem algumas situações assim que eu posso trazer para você de aplicações do Neagrama. Perfeito. Ó, o Alexandre fez uma pergunta aqui. Qual a indicação para os grupos de colaboradores? Eu acho que talvez como apresentar isso para um grupo, né? Sim, eu vejo muito que a apresentação para o grupo de colaboradores dá muito nessa linha de uma ferramenta para você poder identificar padrões, né? O Neagrama, ele é um grande mapa que vai te permitir entender como o seu cérebro foi treinado para funcionar, quais são as respostas automáticas que você tem ali diante dos condicionamentos que você teve durante a vida, e como você pode verificar se esses padrões... Primeiro, reconhecer esses padrões, né? Que às vezes a gente não tem consciência deles. O Neagrama vai te ajudar a ter consciência. Depois ele vai te ajudar a dar um passinho o seguinte, que é, a partir disso daqui, o que é que desses padrões está me servindo? Quais desses padrões estão sendo potentes? Onde eu posso aplicar eles da melhor forma? E quais eu quero transformar? Então, é muito interessante você apresentar o Neagrama como um mapa, e não como algo que vai te classificar, te rotular, te restringir. Eu acho que esse é o grande perigo, né? Do Neagrama ser colocado ali de uma forma de, ah, eu quero montar uma equipe que tenha um tipo 3, um tipo 5, e um tipo 2. Não, não é desse jeito que as coisas funcionam, sabe? Ok, existem perfis, podem desempenhar melhor determinadas atividades? Existem. Mas é muito mais do que isso. É muito mais você conseguir fornecer para os seus colaboradores, fornecer para o grupo uma ferramenta que seja efetiva para você poder crescer, desenvolver pessoas e se desenvolver enquanto equipe também. E desenvolver a liderança. Sim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que mais ou menos por aí. E aí, Lara, eu gosto sempre de trazer uma visão que o Neagrama é uma ferramenta de arquétipos, né? Permite a gente... Exato. ...nos identificar e aí traçar algum caminho de desenvolvimento, né? Seja aí para um setor de RH, montar um planejamento de carreira, seja para um líder planejar aí uma transição de áreas entre colaboradores, mas é uma ferramenta, é um arquétipo. Assim como tem o MBTI do Jung, como tem o DISC, né? Como existem outras ferramentas que possibilitam nós identificarmos aí onde estamos, o que queremos fazer. Começar a traçar um plano de ação. Então, eu gosto muito de olhar o Neagrama como uma ferramenta complementar, porque quando a gente vai fazer uma facilitação numa empresa, é muito importante a gente ter uma noção do que eu posso utilizar aqui. Ah, eu posso utilizar coach, eu posso utilizar alguma coisa de DISC, mas, nossa, essa empresa, as pessoas estão abertas ao Neagrama. Então, a transformação vai ser muito mais rápida, pode ser muito mais profunda e pode auxiliar aí em toda a empresa quando as pessoas têm consciência, né? Da onde estão e o que pode estar acontecendo no relacionamento de uma equipe, no relacionamento de um quadro de colaboradores inteira. Então, como uma grande ferramenta que a gente possa apresentar essa visão de transformação. E aí, Lara, eu te pergunto se você tem encontrado profissionais que se transformam através do Neagrama e começam a ver a empresa com esse olhar também, de que é possível ter uma ferramenta para desenvolver as pessoas aqui dentro. Porque na semana passada, eu fiz uma live da empresa Coama com o Paulo e ele trabalha com startups, que é esse mundo que você trabalhou também. Sim, sim, sim. E como a gente fala de empreendedorismo consciente, a empresa Coama está conectada com isso, eu sempre digo assim, quando a gente vai começar uma empresa nova, que seja com o pé direito, que seja fazendo as coisas certas, utilizando as experiências anteriores, eu aprendi o que não fazer e agora, conscientemente, eu vou aprender o que eu quero fazer de melhor, construir a empresa que eu quero. E aí, quando os líderes que passam pelo Neagrama, e eu já encontrei vários, através das formações, as pessoas que estão iniciando uma nova empresa, uma startup, que eles já querem começar de uma maneira diferente. E aí, eu te pergunto se isso faz sentido para você, de você iniciar uma empresa, já construir aí alguns pilares, algumas bases, em cima de desenvolvimento humano, em cima de relações, em cima desse olhar que o Neagrama pode trazer também. Pronto, eu vou tentar fazer uma apanhadozinha, porque você fez várias perguntas e uma pergunta só, né, Gabi? O que é que acontece? O Neagrama, ele pode ser utilizado não só para você poder analisar as pessoas, analisar a equipe, mas também a cultura organizacional, né? Só que, como você disse, empresas que já estão consolidadas, têm culturas aí seculares, elas já têm ali uma coisa que foi formada, não necessariamente de uma forma consciente, ela foi se formando e aí você pode analisar a cultura organizacional à luz do Neagrama. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em uma empresa que a cultura organizacional era muito tipo 3. Então, o foco ali era em resultados, era em metas, era em você atingir o que precisava ser atingido, tinha uma cultura muito orcarólica, assim, que exigia muitas vezes que os trabalhadores trabalhassem mais do que era saudável. então, essa foi uma análise que eu pude levar para alguns gestores lá de dentro e isso foi interessante para a gente poder fazer algumas transformações. Mas uma empresa nascentes, uma startup, que foi esse mundo que eu vivi um pouco, né? Para quem não conhece, vou só fazer uma explanação rápida aqui. Startups, pessoal, são empresas nascentes que têm alto potencial de escalabilidade e geralmente são baseadas em tecnologias novas. Então, são empresas com um alto grau de inovação no seu processo e são empresas que nascem sem saber muito bem como operar, né? Aquela coisa dali, a gente está fazendo algo novo e a gente vai precisar conceber tudo do zero, desde o modelo de negócio, desde o serviço, da oferta de valor e da própria interação da equipe, da cultura da empresa. Eu ainda não tive a oportunidade de auxiliar a empresa na abertura, utilizando o Enneagrama como base para estruturar essa cultura organizacional, mas eu acho uma ideia fantástica. O meu estudo, ele foi mais no sentido de analisar o perfil dos empreendedores para conseguir compreender se existia um padrão ali, né? Será que o empreendedor de startup ele tem mais perfil do tipo 7? Ele tem mais perfil do tipo 3? E nesse estudo que eu fiz, eu vi que existem muitos tipos 7 que iniciam. Muito inovador, né? Muito por essa característica da conexão, da inovação, por linkar várias ideias e emergir com algo novo dali, né? Então, isso é bem característico do tipo 7. Alguns tipos 4, e aí os tipos 4 também, todos dão um trabalhinho, né? Porque o que a gente fazia? A gente recebia os empreendedores, nosso papel era orientar, era dar feedback, era poder ajudar ele na estruturação desses novos negócios, né? Só que chegavam alguns muito sonhadores, muito desconectados às vezes da realidade, né? E aí a gente precisava puxar mais pro chão, tanto tipo 7, quanto tipo 4. E aí, a ferramenta também era usada muito nessa combinação da própria equipe, né? Da gente poder verificar ali se os nets, de que forma isso ia funcionar, quais eram os gaps, enfim, era muito nesse sentido. Eu já esqueci a pergunta que eu tô respondendo, Gabi, porque eu fui falando aqui. É ótimo. Vamos deixar fluir. Vamos seguir. Isso me lembrou muito o trabalho do Pedro Ivo, que tava aqui com a gente. Pedro Ivo, um querido, e ele trabalha com isso de como é a influência de um fundador, de um diretor, de um dono de uma empresa diante de todo o sistema. Então, como é a influência de um NA tipo 6, que está à frente de uma empresa, como vai ser a cultura de uma empresa? Então, como é a transferência, né? Das pessoas comprarem uma crença criativa do ambiente que elas estão, que podem ser oriundo, né? De um eneagrama, das personalidades aí, de um fundador, de um sócio, e aí isso pode ser um trabalho lindíssimo de entender, né? Qual é o padrão que acontece aqui. E aí, quando a gente fala de padrão, eu gosto muito de trazer uma visão da constelação organizacional que explica pra gente que existem padrões que precisamos ter consciência, mas não repeti-los. E aí, o eneagrama pode apoiar muito isso, não só do fundador, né? Mas as pessoas que estão lá pra não repetirem padrões. E aí, a importância, né, Lara, de quem está à frente de uma empresa, aquele que dita o ritmo, ele ter, pelo menos, uma consciência aí de que ele pode estar numa energia mais, talvez, de medo, e aí vai surgir coisas características do tipo dele, ou numa energia mais positiva, mais de amor, mais de abundância, utilizando o melhor, utilizando a essência desse eneatipo. E aí, a importância da gente olhar as essências, né, Lara? Como que você tem visto isso, a gente olhar um ser humano pela sua essência, o seu melhor, os seus melhores talentos e colocar esses talentos a serviço? Como você tem visto isso, olhar a essência dos profissionais? Vamos lá, dar um oi aqui para o Jean, que mandou uma mensagenzinha. Oi, Jean! Em relação à essência, só fazer um comentário sobre isso que você estava falando antes de entrar na essência, muito do que eu observei, Gabs, o gestor, ele é um reflexo. A cultura organizacional é um reflexo do gestor. Então, eu vi organizações com culturas muito adoecidas, adoecidas mesmo, assim, de ter lidado com muito. Eu sempre fui muito, eu nunca fiquei, no cargo de liderança lá no top, eu sempre fui mais numa gestão intermediária, então eu tinha acesso tanto à liderança lá de cima quanto ao pessoal da operação. E aí eu percebia muita gente entrando em colapso mesmo, sabe, por estar seguindo uma cultura organizacional que não estava ali preocupada com pessoas, não estava, o líder não estava bem, logo, a cultura organizacional também não estava bem. já vi o oposto, eu já vi lideranças assim muito conectadas, muito, muito íntegras e transformadas, até passaram por um processo de autoconhecimento profundo e a empresa está nadando de braçada. Acho que essa empresa, eu posso até citar, é a Electro, não sei se vocês conhecem, ela era, exato, ela tem um presidente maravilhoso, o Márcio Fernandes, e eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio Fernandes, ele é uma pessoa que está ali muito conectada na essência dele e aquilo dali se reflete em uma cultura organizacional brilhante. Vai ter problemas, óbvio, toda empresa grande, principalmente pequena, grande, média, vai ter problemas, mas é de outro lugar, quando você sabe que aquilo dali está sendo feito com cuidado e com a preocupação genuína com as pessoas. Então, isso é um valor muito intrínseco pra mim também, eu sei que é pra você também. E aí você pergunta como da essência das pessoas, como é que isso aí tem sido trabalhado. Isso está vindo muito pra mim agora, Gabi, nesse processo de atendimento com as pessoas, né? Eu estou recebendo muitas pessoas com demandas relacionadas a trabalho, relacionadas à orientação vocacional, a compreender. Beleza, a gente tem aqui esse tipo. Eu fui treinado pra agir desse jeito daqui, mas como é que eu posso usar isso da melhor forma possível? Porque, querendo ou não, você praticou isso, você praticou esses padrões, né? Esse arquétipo, você abraçou ele desde muito pequenininho. Então, você tem aí uma potência muito grande pra fazer coisas específicas que te trazem prazer mesmo, sabe? Que estão alinhados ao que você gosta e ao que você sabe. Então, tem sido um caminho muito bonito, assim, de poder apoiar a pessoa a reconhecer, às vezes, qualidades que ela não percebe ou que, às vezes, ela percebe como defeito. Então, às vezes, vem alguns tipos que me dizem Ah, Lara, eu sou muito ansioso, eu fico pensando em tudo que vai dar errado e aí trazem, às vezes, ali aquela capacidade analítica como algo negativo. E aí, eu ajudo eles a enxergarem isso daí e como é que, beleza, como é que você pode usar isso daqui a seu favor e a favor da empresa? Isso daqui faz parte de você e isso daqui pode ser bom. Toda característica que a gente tem, ela vai ter um ponto de luz e ela vai ter um ponto de sombra. A depender de como a gente transite nisso daí, eu entendo que quando você vai para a luz, você está nessa essência. Então, hoje, o meu papel é muito ajudar as pessoas a conectarem com isso, a conectar com essa essência de poder, de potencial e de poder colocar ali o que ela tem de mais brilhante a serviço do mundo. Nossa, uau! Está sendo muito gratificante. Está sendo muito gratificante, Gabs. É isso. Parabéns, parabéns. É um lindo trabalho, né, Lara? Da gente apoiar as pessoas a se reencontrarem, encontrarem o seu papel, encontrarem os seus próprios talentos, resgatando isso, resgatando a sua essência para encontrar o seu espaço numa empresa, num local que tenha ligação com os seus valores, que tenha vínculo e aí como é importante o Enneagrama nesse processo. Que bacana que você faz esse processo, ajuda as pessoas a encontrarem uma posição, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem, né, essa recolocação de mercado, ajuda as pessoas a se recolocarem, desenvolvendo elas através do Enneagrama para encontrar os seus melhores talentos e aí ela poder buscar uma vaga, buscar um trabalho que possa exercer da sua melhor forma, né? Os seus melhores talentos a dispor e isso foi encontrado através do Enneagrama, através de um processo aí de carreira. que bacana, fiquei muito feliz mesmo de saber que você tem apoiado isso também. Sim, sim, sim. Ó, tem alguns comentários muito bacanas aqui, ó. Ó, Jane, muito bom poder escutar isso. O pessoal tá escrevendo o tipo aqui, ó. Tipo, três horas de reservação, Michele. Escreva aqui nos comentários, então, o tipo de cada um e a gente vai ver, conhecer um pouco mais vocês. Que bacana. Ô, Lara, conta um pouco pra gente como que você vê a parte de contratação, já que a gente falou isso. Qual a importância de alguém do RH conhecer um pouco a ferramenta do Enneagrama pra que ele possa ali fazer uma entrevista de uma maneira mais correta, fazer uma troca de áreas, né? Colocando as pessoas certas aí na área certa. A gente fala de RH aqui, só que na visão da empresa Ocomalma que eu trago é muito de relações humanas. Então, as pessoas têm que fluir dentro da empresa, dentro do sistema. Então, que a gente possa incentivar as pessoas a se encontrarem, não depender de um setor, depender de um RH, depender de uma diretoria pra trocar e fluir dentro da empresa. Mas que a gente possa inspirar. Como que você vê isso? A importância na hora da contratação? Gabs, eu acho que se dependesse de mim todo RH conheceria Enneagrama. porque o nível de habilidade que o Enneagrama confere pra poder avaliar se aquela pessoa dali faz sentido pra ocupar aquele papel tanto no subiótico da empresa quanto no subiótico da pessoa, ele evolui muito, muito. Vou te dar um exemplo prático. A gente fez uma seleção de mais de, entre mais de 500 jovens pra um projeto grande que era pra uma grande empresa que queria solucionar alguns problemas e aí a gente fez a seleção de jovens talentos pra poder atender e endereçar esses problemas. e aí foi cinco dias exaustivos a gente entrevistando vários candidatos e eu passei antes para os avaliadores uma base do que se tratava Enneagrama e eles tiveram uma possibilidade de analisar de uma forma muito mais profunda. Foi algo que ajudou a gente a entender. O cuidado que eu tenho nesse sentido é de você não excluir a pessoa não buscar tipos específicos. Isso daí eu não sou a favor de você buscar eu quero contratar um tipo 3. Pode ser que isso daí caiba em alguma situação? Pode. Mas em geral o que eu uso a forma que eu utilizo Enneagrama pra contratação é muito mais de ok eu sei que eu estou lidando com tipo 3 eu vou saber quais perguntas fazer pra ele pra entender como é que está o nível de evolução dele pra entender se ele está manifestando comportamentos mais destrutivos ou positivos pra entender se as aspirações daquele candidato se encaixam ou não com o que eu vou oferecer porque por exemplo um tipo 3 se ele entrar em uma organização que não vai ter desafio que ele vai se perder ali no meio da multidão que ele não vai ter oportunidade de se destacar eu sei que esse cara não vai ficar na empresa eu sei que ele vai evadir rapidamente então é o que eu falo todo tipo Enneagrama pode manifestar todos os comportamentos mas o Enneagrama ele te permite ver a motivação por trás e você conseguir consignar motivação a motivação que move aquela pessoa dali a trabalhar com a oportunidade que você está oferecendo eu acho perfeito entendeu e aí essa foi uma das maiores experiências que eu tive foi nessa dos jovens que foi uma bateria de várias entrevistas e aí a gente pôde analisar o perfil de cada um né que legal mas é importante isso que você falou né Lara da gente ter um feeling de identificar se realmente essa pessoa ela está se conectando com essa proposta ele vai conseguir entregar a missão dele e não ficar apenas olhando o perfil olhando o teste olhando como se fosse eu não estou olhando a pessoa estou olhando só o perfil dela e aí a gente volta naquele vício que a gente falou do começo que não é nem um pouco legal a gente vê só o quesito de personalidade então que a gente possa aí as pessoas que trabalham no RH que trabalham contratando pessoas através do Enneagrama que possam ter esse olhar mais humano olhar de essência olhar de conexão de entender um pouco a história de cada pessoa identificar como ela vai apoiar a missão da empresa como vai ser feito esse vínculo da proposta de cada um então que bacana você contou essa história muito rico para a gente conhecer que não dá para apenas contratar por tipo e aí tem empresas que infelizmente fazem isso mas que a gente possa despertar para fazer diferente né lá sim olha aqui a coach Patrícia falou assertividade eu acho que é bem por aí mesmo é você poder assim não vai ser garantia mas o Enneagrama ele te dá ali parâmetros muito bem embasados ó a Mônica tem uma pergunta aqui para você sou tipo 9 estou montando uma startup de resíduos sólidos e gostaria de saber se vocês acham que o perfil das empresas hoje em dia não são apenas tipo 3 olha o que eu penso assim que a cultura global de uma forma geral foi uma coisa que veio muito das empresas da industrialização principalmente americana houve uma implantação da cultura global de uma cultura 3 eu acho que isso perdurou durante muito tempo mas eu estou com a sensação e eu quero ouvir a opinião de Gabes que isso daí vai cair depois dessa pandemia eu acho que as pessoas estão olhando muito mais para um lugar não que o 3 não seja humano mas assim os valores que estavam sendo exaltados era de um 3 adoecido era de um 3 que não olhava para pessoas não olhava para quem estava ali de fato se dedicando era uma coisa muito mais de resultado a qualquer custo então eu acho que a tendência é de transformação a tendência é de uma mudança não sei qual é o próximo tipo que vai imperar mas no âmbito das startups eu posso te dizer que tem uma cultura muito tipo 7 muito tipo 7 assim pela minha observação e pela minha experiência porque são empresas que nascem já com a geração as gerações Y são gerações muito mais arrojadas e que muito conectadas com o propósito então tem uma coisa ali de 7 e tem uma coisa de 4 também né que é essa conexão com o propósito então hoje o jovem ele tende muito mais para a empresa se aquilo dali fizer sentido para ele o jovem já descobriu que tem formas de ganhar dinheiro sei lá autonomamente de que ele não precisa mais daquela estrutura que os pais precisavam que foi pregada nas gerações anteriores então hoje o cara vai se conectar ali se ele se identificar com os valores com a forma de trabalho com a flexibilidade com a inovação com o dinamismo com a estrutura organizacional ser mais mais criativa né tem uma startup aqui em Salvador maravilhosa Gabi que é a Sanar não sei se você já ouviu falar não ela fez agora uma captação de mais de 60 milhões é uma empresa que de amigos meus que estudaram comigo na faculdade de administração e é uma coisa assim que eu me orgulho tanto sabe porque eu vejo ali que são jovens podendo ser exatamente do jeito que eles são em termos de expressidade de roupas de execução de agitados e o escritório deles é maravilhoso né tem festa toda sexta-feira em uma geladeira de cerveja eu sei que a gente tá falando aqui de espiritualidade Gabi mas o profano faz parte também pra poder motivar essa garotada tem que fazer o profano também tem que dar coca-cola né tem que dar coca-cola Red Bull ô Lara mas eu preciso confessar pra você que ano passado eu fui como um mentor do vou falar do Sebrae e aí no contato com essas startups foi muita surpresa pra mim porque a minha visão é muito de espiritualidade nas empresas de levar essa parte de propósito e eu vi rodadas de startups rodadas de apresentações de empresas é talvez um pouco sem propósito então querendo querendo construir algo tecnológico querendo fazer as coisas só que não tinha algo que motivasse as pessoas não tava pensando em algo seja de transformar as pessoas da própria empresa porque tinha empresas que você via dois sócios não tão alinhados e tinha empresas de pessoas sozinhas querendo revolucionar o mundo mas acaba não mudando a si mesmo não consegue se encontrar né e aí como é a falta de um propósito falta de uma energia quadra nas empresas que nascem então eu fiquei muito surpreso lá fiquei muito surpreso mesmo é é o seguinte essas daí são startups nascentes mas se você for olhar para startups mais maduras grande parte delas tem esse propósito firme e que segura é que eu entendo que uma startup avança de fato ela tem que resolver um problema relevante ela tem que endereçar algo que de fato seja significativo e isso por si só já é um problema ou já é uma já é um propósito quando você resolve uma questão social ou enfim uma questão ali que é relevante de fato mas tem muito startup que nasce o problema eu acho é como a startup o problema que a startup adota para poder resolver eu acho que esse daí talvez seja um ponto bem crucial porque muitas vezes os empreendedores só tem os próprios referenciais eles não pesquisam para entender o que é que está faltando no mundo o que é que precisa ser resolvido e a partir daí voltar o negócio às vezes surge uma necessidade né Lara ah surgiu uma necessidade no mercado eu vou criar uma empresa para isso então qual a minha visão e aí a gente fala de nível de consciência das empresas é de sobrevivência porque eu quero construir algo em cima de uma demanda para eu sobreviver ou para a minha empresa sobreviver mas como que a gente olha quando a gente fala de humanização nas empresas é olhar o ser humano olhar a sua história e aí como a gente olha para a nossa história identifica um aprendizado transforma isso em talento para daí materializar em um projeto materializar em uma empresa criar um modelo de negócio próprio utilizando a nossa história então como que a gente pode levar mais espiritualidade para as empresas olhando a nossa história nossa essência não apenas a nível de sobrevivência e aí como as startups podem ter um olhar mais humano né e aí vai depender muito de quem está de quem está à frente desses projetos como um líder transformado que a gente falou naquele momento um líder que conhece ferramentas conhece o Enneagrama conhece autoconhecimento e ele decide fazer diferente e é o que eu fico muito feliz de apoiar empreendedores começando um projeto que eles já têm consciência dos padrões dele eles já se transformaram e aí eles querem começar um negócio mais consciente querem começar um negócio mais espiritualizado então com certeza tem empresas e tem empresas mas como a gente olha para tudo isso que bacana sim, sim acho que tem muito tem muito espaço para a nossa atuação né Gabi para a sua atuação no meio das startups acho que a gente pode levar cada vez mais esse nível de consciência desde o iniciozinho né isso aí é o ideal é igual você educar a criança desde o inicio depois para você resolver os problemas da cultura organizacional depois que a caca já está lá instalada é difícil não é impossível mas é difícil mas se você já começa ali do embrião é perfeito eu vou trazer um assunto aqui já que a gente falou de você falou imagina qual a energia que estava no mundo né talvez energia 3 raio 3 e tudo isso e um conceito da constelação organizacional do pensamento sistêmico Lara é a gente sair um pouco da nossa única realidade sair do pensamento cartesiano pensamento racional que é tipo a vida é essa os padrões são esses e é isso e tal como que a gente expande identifica múltiplas formas de se viver de ver a vida ver as empresas como a gente se abre para múltiplas realidades e aí quando a gente fica preso por exemplo a um tipo de eneagrama a gente esquece que existem outros oito oito energias que a gente aprende a se adaptar aprende a acessar aprende a utilizar na nossa vida como uma ferramenta mesmo arquetípica que a gente pode navegar entre os pontos né assim como a gente pode percorrer a jornada do herói a gente pode percorrer o eneagrama e aprender cada energia dele então eu te pergunto como você como você vê essa visão da gente acessar outras energias e aí você disse qual energia estava imperando talvez o três e agora qual será mas que a gente possa ter mais abertura né abrir o nosso chakra frontal aí de acessar aí as infinitas possibilidades de outras energias e como eu consigo navegar em tudo isso seja nas empresas seja na minha vida seja no contexto global como que você vê isso de acessar outras energias eu acho o seguinte que é necessário a gente pode aprender estratégias múltiplas assim o nosso cérebro ele é plástico a gente tem um cérebro mais maleável quando a gente é criancinha mas ele continua passível de aprendizado então você aprender por observação eu acho que é fundamental assim vou dar um exemplo prático da minha vida por exemplo eu modifiquei muito 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 meus padrões de pensamento quando eu convivi com o tipo 7 porque eu comecei a aprender como ele eu me perguntava literalmente eu pensava como é que o tipo 7 iria agir nessa situação daqui que eu estou sofrendo como é que eu posso adotar outro padrão que não é o meu então isso é muito possível isso é muito factível então você estudar o Enneagram não focar só no seu tipo você aprender de fato como é que a cabeça daquela pessoa funciona eu acho que aquilo pode me servir e eu tenho todo o potencial dentro de mim para executar outras estratégias ainda que eu tenha me acostumado mais com essa daqui então eu acho que é possível viável e extremamente poderoso esse lugar de você poder transitar entre os tipos eu acho que a gente aprender a manipular as energias né Lara seja do nosso estado emocional esse estado agora eu estou mais introspectivo talvez uma energia 5 nesse momento eu estou numa energia muito expansiva qual energia aqui típica da Enneagrama eu estou utilizando e como eu posso utilizar aquilo ao meu favor seja na minha ação seja na minha vontade seja no meu pensamento mas que a gente possa aprender a transitar exatamente que a Carla escreveu aqui a transitar nos eneativos e aí eu levo muito isso muito isso para as empresas como a gente pode sair de uma única realidade nos abrir ao novo e entender que não é apenas uma realidade não existe somente uma visão de mundo mas sim diante de um desafio diante de um problema ou diante de uma relação as empresas são relações como a gente olha tudo aquilo a gente pode transitar entre as energias não ficando preso somente a um padrão a um tipo de equipe a um tipo de projeto a um tipo de serviço de produto de cultura senão a gente vai ficar no mesmo vai ficar na normose na matrix por muito, muito tempo perfeito a Michelle escreveu que a meditação nos amplia essa percepção energética eu tenho visto muito Lara empresas que têm abertura para iniciar um processo de meditação de autoconhecimento yoga então empresas que estão se abrindo para isso você consegue ver a meditação com o Enneagrama possibilitando isso de conhecer esses arquétipos conhecer essas novas visões também porque a gente vê muito nos cursos e formações de Enneagrama a importância de meditação a importância de uma visualização e aí nas empresas que estão se abrindo para isso é um ótimo caminho também Sim Só citar um caso rápido para você no último seminário de Enneagrama que teve no congresso brasileiro de Enneagrama o padre Domingos contou uma história muito que me tocou bastante de uma indústria que eles estavam desenvolvendo um trabalho de Enneagrama já há bastante tempo e até que o diretor ou o presidente disse para ele Domingos vamos parar a fábrica e colocar todo mundo para meditar ao mesmo tempo e eles pararam a fábrica e colocaram um drone filmando e aí está todo mundo lá em estado de meditação e foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em minha vida então assim a gente conseguir ver essa abertura para o novo para esse lugar de consciência das empresas é maravilhoso e a meditação com Enneagrama ela te permite justamente acessar no seu corpo na sua vibração a energia de outros tipos existem meditações conduzidas para isso e ela te faz esse entendimento que você pode ter tanto através da observação do outro mas também através da condução para colocar seu corpo naquele estado daquele arquétipo então eu acho que é uma prática eu particularmente utilizo e para mim é muito potente porque necessitamos acessar as um três várias vezes então preciso me colocar nesse lugar às vezes e a meditação ajuda muito tem um comentário que a Cristiane escreveu sou seis e amo o autoconhecimento desenvolvimento humano sou apaixonada ao quadrado pelo Enneagrama respiro Enneagrama tem esse mesmo desejo de realização e ver o outro evoluir em sua essência que a gente possa levar isso para onde nós estamos se as empresas são um local que passamos grande parte da nossa vida que a gente possa levar o nosso aprendizado a nossa experiência para o nosso local de trabalho que a gente possa entender essa importância da vida pessoal a vida profissional como uma coisa só essa é uma das coisas muito importantes quando a gente fala de espiritualidade né Lara a gente olhar o ser humano como integral como inteiro e aí do que adianta a gente se transforma na nossa casa com a nossa família a gente entende nossos padrões mas que no trabalho isso foge um pouco do contexto porque tem chefe porque eu não sei lidar na minha equipe não sei trabalhar em equipe eu não sei levar isso lá então um convite para todos que estão aqui todos que conhecem o Enneagrama como uma possibilidade de levar isso para o seu trabalho levar isso para o seu ambiente de atuação e aí o trabalho é uma extensão da vida né Lara como é que a gente muda a nossa vida e a gente não muda o jeito de trabalhar o jeito de transmitir a nossa essência dentro das empresas apenas um local de transmissão exato estou aqui lendo os comentários do pessoal também e muito feliz com o retorno de vocês gente muito feliz de estar fazendo essa live com o Gabs porque é falar sobre algo que a gente acredita de fato é uma ferramenta de transformação e a mudança de consciência ela está acontecendo ela está aí batendo na nossa porta todas as estruturas rígidas estão sendo questionadas nesse momento então a gente está passando sim por uma transformação de paradigma outras formas de trabalho vão surgir e o Enneagrama pode ser um ótimo guia nesse processo das empresas que vão precisar se reinventar né Olara eu tenho algo muito importante para compartilhar com você inclusive tem uma pessoa chamada Michele Felisberto que ela falou uma frase um tempo atrás que me remeteu muito a um pensamento que eu tenho eu criei um portal uma plataforma online de aulas sobre a nova consciência corporativa onde eu trago centenas de temas desde segurança psicológica transformação cultural nova consciência falo um pouco de Enneagrama na hora de contratar e como olhar para isso ó Michele e aí uma das coisas que eu sempre pensei Lara e eu falo na primeira aula do meu portal você que está aqui você é um agente de transformação você tem responsabilidade de como você utiliza esse conhecimento para a sua transformação e para a transformação das pessoas ao seu redor e aí a Michele fala muito isso que ela já confessou muito para a gente que ela se sente muito convidada pela energia do Enneagrama por essa egregor do Enneagrama para ser uma facilitadora então é um conhecimento sagrado que a gente recebe que a gente é convidado a conhecer e aprofundar e como nós como agentes de transformação podemos realmente transformar as pessoas transformar a nossa vida transformar o sistema em que estamos então essa é uma das primeiras coisas que eu falo no meu portal você que está aqui é um agente de transformação você tem que assumir a sua responsabilidade o seu poder pessoal de poder transformar a vida de pessoas transformar a vida das organizações transformar tudo isso que você tanto vislumbra então Lara às vezes a gente conhece a gente adquire um conhecimento a gente lê um livro do Enneagrama faz um curso a gente acompanha seu canal acompanha vídeos a gente acha bacana a gente fala no dia a dia a gente olha aquilo mas como a gente coloca isso em prática com sabedoria então a diferença de conhecimento jogado conhecimento que você vê no Google conhecimento que você vê no livro e como você com sabedoria com o seu mestre interno e aí gente vamos desenvolver a nossa espiritualidade para nos conectarmos com nós mesmos para identificar como eu coloco em ação tudo isso que eu sei então com sabedoria todos que estão aqui que conhecem o Enneagrama que acha bacana acha uma ótima ferramenta para se transformar como você coloca isso em ação como você transforma o seu meio como você aplica isso na sua vida como você aplica no sistema que você pertence familiar organizacional então eu te convido a escrever aqui nos comentários como você tem aplicado o Enneagrama porque conhecer não basta olha a Lara olha quantas coisas ela contou aqui para a gente de como ela tem aplicado o Enneagrama seja aí na ajudar um profissional a se reencontrar seja utilizar isso numa startup utilizar esse conhecimento no atendimento numa sessão mas a importância da gente utilizar com sabedoria né Lara o que você acha desse conceito achei você maravilhoso totalmente contemplada por tudo que você disse é importante a gente entender também o que é esse uso com sabedoria uso com sabedoria não é rotular coleguinha não é você utilizar o Enneagrama para poder justificar seus comportamentos não o Enneagrama ele é uma ferramenta de desenvolvimento de evolução sempre então você ter isso em mente e poder aplicar de fato na prática não ser só um curso que veio que passou ou algo que você não vai aplicar de fato mas estou 100% contemplada pelo que você disse só estou preocupada aqui com o horário da live Gabs já deu nove horas e ela vai cair né ela suspende a qualquer momento a gente começou aqui umas umas oito e cinco oito e cinco é temos mais cinco minutinhos ó então pra quem perguntou aqui o portal é empresacomalma.com tem um portal com aulas com muitas ferramentas eu falo sobre espiritualidade corporativa nova consciência tudo isso que transforma as empresas pra elevar a consciência elevar a forma como nos relacionamos e trabalhamos e aí o Enneagrama é uma grande ferramenta que está dentro desse ramo aí possível claro eu quero já deixar aqui meu agradecimento então agradecimento eu sei que a gente tem alguns minutos mas agradecer de coração o seu tempo a sua disponibilidade por estar aqui compartilhando tantas experiências aprendizados eu sou muito grato por te conhecer por conhecer o seu trabalho que você tem levado pra tantas pessoas e você tem disseminado essa sabedoria do Enneagrama sabedoria do Enneagrama não só conhecimento sim Gabi fico até emocionada sabe pra mim foi um convite muito especial esse que você fez tô muito feliz de ter dividido um pouquinho acho o seu trabalho maravilhoso e acessível então recomendo que todo mundo veja o Empresa com Alma super baratinho inclusive tá valendo galera façam a assinatura eu tenho que vender essa peixe aqui e sigam a gente sigam o Gabi lá na Empresa com Alma me sigam também no Underline lá o Underline Machado que lá eu compartilho não só conhecimento sobre Enneagrama mas também sobre outras temáticas e a gente tá aqui pra isso pra compartilhar pra dividir pra poder transmitir um pouquinho do que a gente aprendeu e poder compartilhar experiências e é isso é isso aí e não deixa só essa energia Lara eu sempre falo isso nas minhas lives eu tô fazendo live segunda, quarta e sexta nas próximas semanas talvez seja duas vezes por semana mas como a gente consegue manter essa energia essa vibração que a gente tem ao aprender um conhecimento ao aprender uma ferramenta ao ter um insight como a gente não deixa morrer essa energia então que a gente possa colocar em prática escreva nos comentários no post da Lara no post da Empresa com Alma como você tem interagido com essa ferramenta tão sagrada da Enneagrama como você tem levado isso pra sua vida não deixa morrer aqui morrer numa live isso eu vejo muito a gente tem algum insight a gente não anota não coloca em prática não coloca um plano de ação isso acaba se desfazendo então que a gente possa ter continuidade nos nossos aprendizados nas nossas experiências e colocar em prática isso criar um hábito criar um plano de ação então o Enneagrama precisa ser muito prático precisa ser ação precisa ser ativo então o que vocês aprenderam aqui quais insights vocês tiveram compartilhem conosco compartilhem com as pessoas coloque isso no seu dia a dia no seu trabalho na sua empresa então leve adiante isso não deixe as coisas pararem né Lara com certeza então fica meu agradecimento também pra você Gabi pra você pra Kete que são dois maravilhosos sempre na conexão vocês dois e vamos vamos repetir a dose né um dia desses a gente pode fazer mais lives com outros temas e agradeço todo mundo que participou aqui vocês participaram bastante foi uma troca muito muito legal gente foi muito legal todos os comentários aqui gratidão tantos comentários tantas pessoas buscando Enneagrama buscando o seu trabalho também né Lara pra conhecer aprofundar nisso gratidão a todos visitem aí presa.com visita o perfil da Lara então continua nessa energia continua vibrando Enneagrama continua vibrando a transformação boa noite um beijo pra vocês boa noite caras gratidão a todo mundo beijo tchau tchau tchau